Em 1990, um terrível marco histórico estava prestes a acontecer. Quando imigrantes se reúnem para festejar em Nova York, ninguém imagina que um deles é um incendiário. Ninguém teve a chance de fugir, as portas estavam trancadas, era fumaça para todo lado. E ninguém queria assumir a culpa, mas alguém é culpado. E tem sangue nas mãos. Nesse episódio, você vai conhecer a história da Happy Land e seu incêndio mortado. De mortada. Ei pessoal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. Nós estamos aqui no segundo episódio da minissérie Na Mira de Incendiários. E hoje eu vou trazer um incêndio que envolve a Happy Land. Foi um dos maiores desastres do estado de Nova York. Foi um acontecimento muito chocante. Ele envolveu um imigrante como causador de tudo. Então eu não vou te dar mais spoilers. Você vai mergulhar de cabeça. Eu vou te contar com detalhes e informações exclusivas. Que são frutos de uma extensa e de uma vasta pesquisa. Então já dá o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Porque tem muita coisa boa vindo pela frente. Júlio Gonzalez nasceu em Hogan. Uma cidade da província Oriente, em Cuba. Em 10 de outubro de 1954. Ele cumpriu três penas de prisão na década de 1970. Por ter deserdado do exército. Em 1980, aos 25 anos. Os guardas expulsaram os prisioneiros de suas celas. E naquela manhã ele seguiu as pessoas à sua frente. Ele simplesmente disse à polícia que era um traficante. Para que pudesse se juntar ao transporte marítimo que ia sair de Cuba. Então os guardas o conduziram rapidamente pela floresta. Em direção à Bahia. Uma série de ondas batiam na praia. Em um ritmo até que tranquilo. Enquanto ele e outros presos se reuniam na beira do mar. Esperando alguma coisa. Então eles se amontoaram em uma doca de madeira. Que estava em ruínas. E que parecia mal suportar o peso esmagador de centenas de pessoas. E aí agora eu vou fazer uma rápida explicação. Para vocês entenderem o contexto dessa história. Olha só. Os cubanos estavam se jogando ao mar. Para fugir do regime comunista. E no meio de toda a loucura que estava acontecendo. O presidente democrata Jimmy Carter. Permitiu que essas pessoas fossem resgatadas. E recebessem asilo político na Flórida. E o ditador Fidel Castro. Se sentindo contrariado. Deu um contra-golpe. Ele esvaziou suas prisões e hospitais psiquiátricos. Então ele jogou parte dessas pessoas ao mar. E permitiu que outras ingressassem em alguns barcos. Então esses indesejáveis se juntaram. A 100 mil outros refugiados. Que estavam arriscando a sua vida. Para chegar aos Estados Unidos. Só que essa informação. Esse mero detalhe. Só veio à tona depois. E isso causou uma série de consequências. Assim inimagináveis. Porque na verdade. O erro dos órgãos governamentais. Foi na triagem. Que não foi muito bem feita. Mas não tinha o que fazer. Porque aquelas pessoas realmente precisavam ser salvas. E eu quero trazer uma informação adicional para vocês. Olha só que interessante. Em meio aos novos protestos. No regime socialista e comunista de Cuba. Algumas pessoas. Elas estão se lançando ao mar. Mas infelizmente. O governo americano. Se recusou a prestar socorro. Como havia feito anteriormente. Então cubanos americanos. Que residem na Flórida. Estão pegando barcos. Para ir ao Caribe. Que é um mar muito agitado. Inclusive. Para resgatar quem eles encontrarem. Eu achei isso muito impactante. Já pensou você ir ao mar. Para resgatar outras pessoas. Eu achei essa informação muito interessante. Mas retomando a nossa história. Em 1980. Para a maioria desses refugiados. O sonho americano. Acabou se tornando um pesadelo. Porque muitos deles. Ficaram definhando. Por meses e anos. Em centros de detenção. No Arkansas. Em Wisconsin. E o Júlio. Aconteceu o seguinte com ele. A viagem. O barco que ele estava. Aquela doca. Quase em ruínas. Estava. Foi interminável. Com detalhes. Que eu não posso relatar aqui. Por causa da plataforma. Apenas duas semanas depois. Em 31 de maio de 1980. O Júlio de 25 anos. Chegou em Ken West. Na Flórida. Então ele era um inculto. Um pobre. Um desertor militar. Um ex-presidiário. Um homem que não havia conquistado nada na vida. Que não tinha perspectiva nenhuma. Chegou a América. Ele estava usando trapos. Não comia dias. Ele passou pelos centros em Wisconsin. E Arkansas. E aí foi para Nova York. Esse movimento todo. Ficou conhecido como Mariel Botliffe. Patrocinado pelo Conselho Americano. De nacionalidades em Manhattan. Que ligava recém-chegados a parentes. As autoridades penitenciárias. Disseram. Não ter informações. Sobre sobreviventes. De Gonzalez. Ou seja. Sobre seus parentes e familiares. Então ele estava sozinho no mundo. Então eventualmente ele fez seu caminho até Nova York. Onde um grande número de Los Marielitos parecia se reunir. E aí ele foi assimilando toda a sociedade. Ele foi aprendendo sobre a América. E aí o que aconteceu com ele? Conseguiu uma série de empregos de baixa remuneração. Isso então acabou dando a ele o direito de viver. Num dos lugares mais caros dos Estados Unidos. Entendedores entenderão. Você foge de Cuba e vai parar em Nova York. E em 1984 ele conheceu uma mulher chamada Lidia. Que trabalhava em um clube chamado Happy Land. Que era em parte administrado por um cara chamado Jay West. Que era esposo da atriz Kathleen Turner. Então a Happy Land ficava no Ash Tremont do Bronx. Então logo ele se mudou para o apartamento da Lidia. E vagou meio que no anonimato. Ele fez poucos amigos. Ele levava uma vida que mesmo na pobreza. Era infinitamente melhor do que a que ele vivia em Cuba. Então o que acontece? Os clubes sociais geralmente estavam localizados atrás de locais em frente à rua. Longe dos olhos da polícia e dos inspetores. Que tinham autoridade para fechar esses lugares assim que fossem descobertos. Mas nas noites de fim de semana esses lugares agitavam tudo. E esse clube, o Happy Land, ele era diferente dos outros. Porque se tornou um ponto de encontro para a comunidade hondurenha. Que também eram imigrantes do país mais pobre da América Central. E tendiam todos ser da mesma região de Honduras. A fronteira norte perto da Nicarágua. E eles vieram para a América pelo mesmo motivo que todos os imigrantes têm. Ter uma vida melhor e escapar da pobreza. Então a Happy Land atendia os hondurenhos. Fornecia bebida. E dava abertura para um espaço de socialização. Só que aí, na noite de 25 de março de 1990, o Júlio chegou a um ponto de virada em sua vida. Ele estava duas semanas com o aluguel atrasado. A Lídia havia se separado dele há seis semanas. E ele tinha acabado de perder o emprego em um depósito de lâmpadas no Queen. E ele se dirigiu a Happy Land. E lá no bar ele bebeu. Discutiu com a sua ex-namorada. Ele ainda por cima questionou o emprego dela no clube. Disse que queria que ela pedisse demissão. E também disse que queria ela de volta. E logicamente ela recusou e o mandou embora. Inclusive a família da Lídia nunca gostou do Júlio. Enfim, ele começou a meio que gritar. O segurança interveio. Colocou para fora do clube. Quando o segurança fez isso, ele ficou ainda mais irritado do que já estava. E ele apontava o dedo na cara do segurança. E de repente as mãos acenavam para o chão. Apontavam para baixo. Era uma loucura. Uma gesticulação corporal bem agressiva. E outros clientes estavam assistindo, presenciando e se divertindo. Com aquela discussão, com aquele barraco. E o Júlio dizia o seguinte. Eu voltarei, eu voltarei, eu vou fechar esse lugar. E ele saiu gritando enquanto se afastava a noite adentro. Supondo que ele foi para casa. O segurança então voltou para o seu poço. Ele ficou furioso. Porque como ele e a Lídia haviam se separado há seis meses. Ele não estava mais morando com ela. Ainda havia alguma ligação. Mas ali naquela noite, aquela discussão provocou o ponto de ruptura. O ponto final. Onde ela declarou que não queria mais saber dele de jeito nenhum. Ele não tinha emprego. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha perspectivas. E a única pessoa que trazia calma para ele botou um ponto final. E ele foi caminhando. E teve a ideia de queimar a Happy Land pela primeira vez. Então ele andou três quarteirões até chegar num posto de gasolina. Que ficava na rua 174. E para facilitar ainda mais as coisas. Por pura coincidência. No caminho, enquanto ia para o posto. Ele viu um galão vazio de óleo hidráulico. E ele pegou esse galão. E o que que acontece? Um rapaz chamado Edward, 23 anos. Era a sua primeira noite naquele posto. E o Júlio tentou comprar gasolina. Mas o Edward se recusou vender. Provavelmente porque o Júlio estava alcoolizado. E o Júlio alegava que o seu carro havia quebrado. E que estava um pouco mais para trás. Só que outro homem que estava por ali. Chegou e falou para o frentista. Olha, eu conheço ele. Vende que está tudo bem. E aí o Edward a permitiu. Então o Júlio pegou. Deu um dólar. E encheu o galão com gasolina. Então por volta das três e meia da manhã. O Júlio se aproximou da Ash Tremont. Caminhou 15 metros da esquina até a Happy Lane. E naquele momento não havia ninguém parado na porta. Como havia antes. Então todos os clientes estavam lá em cima. Dançando ao som do DJ Rubens. O próprio edifício em si parecia dar uma balançada. Com a música pulsante. E o Júlio, alcoolizado e tomado pela raiva. Derramou gasolina no chão. E também colocou nos degraus do corredor. E vários clientes que estavam no topo da escada. Chegou a vê-lo nas sombras de baixo. Mas ninguém deu bola nem importância. Quando ele terminou de despejar a gasolina. Ele deu um passo para trás. Acendeu dois fósforos. E os jogou no chão. E imediatamente o fogo apareceu. A volatilidade é maior quando a gasolina é exposta ao ar a primeira vez. Mesmo uma pequena quantidade pode explodir no que parece ser uma explosão sem precedentes. Então o fogo acendeu rapidamente. Mas permaneceu confinado dentro da área do corredor. Entre as duas portas. Então nós tínhamos a porta que levava para a rua. E a porta que levava para o segundo andar. E aí o Júlio atravessou a rua e observou. Então dentro da Happyland a Lídia vendo as chamas atrás da porta da frente começou a gritar. Fuego! Porque ela estava na área de verificação de casacos. Então Roberto um rapaz de 23 anos que estava na Happyland desde a meia noite. Que estava se preparando para sair naquele momento. Com outro colega. Ouviu a gritaria da Lídia. E aí eles viram as chamas envolver totalmente a entrada. E eles pensaram até que não tinha saída. Mas a Lídia os levou a uma pequena porta usada do lado norte do clube. Então quando o grupo aterrorizado alcançou a saída. Eles descobriram que o portão de metal externo estava abaixado. E impedia com que eles abrissem a porta. Só que freneticamente um dos homens conseguiu chegar entre o portão. E com muito esforço levantou a barreira de metal. E então eles correram para outra rua. Só que no segundo andar era onde estava acontecendo toda a festa. E ninguém sabia do que estava acontecendo. A música estava alta. Todo mundo estava dançando. Eles sequer imaginavam que tinham apenas alguns minutos de vida. E o fogo queimava seriosmente dentro de um corredor fechado. Então a porta interna começou a brilhar de vermelho. E o DJ Rubens viu o que estava acontecendo. E tentou alertar a multidão. Já que ele podia ver o fogo abaixo do patamar do segundo andar. Ele parou a música. Acendeu as luzes. E gritou para a multidão. Fogo! 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 Então algumas pessoas começaram a notar. E tentaram sair. E eles foram se aglomerando ao redor da escada para descer. Mas foram impedidos pela fumaça. Pelo calor. E a situação estava ficando desesperadora. E mal eles sabiam que todas as portas ali em cima estavam todas fechadas e trancadas. Não tinha saída. E no meio de toda essa loucura, Filipe Figueroa, que já conhecia muito bem o lugar, achou que o único jeito de escapar seria descer, nem que tivesse que passar pelo fogo. E ele vê o Rubens porque eles eram amigos e se conheciam de Honduras. Eles eram do mesmo bairro, inclusive. E ele chamou o Rubens para descer. Só que daí o Rubens foi atrás de um amigo na pista de dança. E o Filipe então desceu sozinho. E era uma escada espiral acompanhada pelo caos, pela escuridão. Ele chegou a deslocar o pulso, mas se recompôs imediatamente. E disparou para a saída de emergência, no qual ele já estava familiarizado. E ele esperou do lado de fora, na calçada fria, na noite de inverno, enquanto ouvia os sons dos gritos diminuírem cada vez mais. Momentos depois, o homem saiu em chamas da entrada principal, onde o incêndio havia sido iniciado. Então o Filipe tirou a sua jaqueta e começou a bater no homem para abafar essas chamas. E ele nem conseguiu reconhecer quem era, já que o fogo já tinha atingido 50% do corpo desse homem. Até que ele viu umas correntes de ouro no pescoço dessa vítima. E então ele reconheceu que era o seu amigo, o DJ Rubens. O Rubens estava em estado crítico. Como ele estava com o chapéu de couro, isso protegeu seu cabelo. E por fim ele acabou sobrevivendo. Só que essa escapada do Rubens provocou o seguinte. A porta foi aberta e o oxigênio se alastrou e uma poderosa corrente de ar foi criada. Então o fogo era muito semelhante ao de uma chaminé. E isso acabou provocando uma explosão que subiu as escadas e foi até a sala. Ainda haviam pessoas no topo da escada gritando Fuego! Fuego! Mas aí em segundos uma nuvem de fumaça tóxica tomou conta de todo o ambiente. À medida que o fogo começou a se alimentar do ar, o calor subiu dramaticamente. Embora o Rubens tivesse acreditado, ele tivesse conseguido ver porque estava no palco, as pessoas não acreditaram que estava de fato acontecendo o incêndio. Então todos eles estavam dançando na pista, exceto os que já estavam ali na escada vendo o fogo e a fumaça tóxica. Então a constatação imediata de um incêndio se tornou evidente para todo mundo. À medida que a fumaça entrou sem obstrução na sala. Não havia janelas no clube e os ar-condicionados não estavam funcionando. As pessoas instintivamente caíram no chão de bruxos, onde poderiam respirar, mesmo que por apenas alguns segundos. Só que para alguns já era tarde demais. A fumaça desse tipo de fogo é carregada por monóxido de carbono, aldeítos, cianetos e outros gases emitidos pela queima de madeiras e plásticos. Então as células sanguíneas absorvem o monóxido de carbono ainda mais rápido que o oxigênio. E isso causa inconsciência imediata e morte iminente. Então é por isso que estatisticamente, a maioria das pessoas morre mais por inalação de fumaça do que pelo fogo em si. Como não havia ventilação no segundo andar da Happy Land, o que contribuiu para a alta contribuição de venenos transportados pelo ar. Então o fogo rugiu como um trem. As pessoas gritavam e lutavam entre si para chegar às escadas. Mas a saída foi totalmente bloqueada pelas chamas. Em menos de três minutos, o segundo andar se encheu de fumaça densa. E foi compactada por gases letais. E se concentraram em níveis extremamente altos. Então as pessoas foram tropeçando nas cadeiras e por fim umas nas outras. Cada canto, cada centímetro, cada fenda foi atingido por gases super aquecidos. Então houve apenas silêncio. Silêncio e silêncio. Exceto pela música reggae que alguém voltou a tocar assim que o Rubens saiu do palco. Tudo aconteceu em menos tempo do que eu levei para te contar essa parte da história. Foram 87 pessoas que se foram junto com seus sonhos, com seus planos, com suas expectativas, com seus projetos. Pessoas que partiam com um futuro que jamais aconteceria. Do lado de fora, na rua onde a Lídia e os outros três haviam fugido, algumas pessoas ouviram os gritos abafados. E o corpo de bombeiros foi avisado imediatamente. Especificamente ele recebeu o alarme às 3h41 da manhã. Em três minutos, todo o aparato do departamento chegou à Happy Land. Quando os bombeiros dirigiram pela primeira vez a caminho da Happy Land, eles não tinham uma noção da magnitude de tudo que eles iam ver. Quando eles entraram, não havia gritos, não haviam sons, não haviam expressões, não havia nada. E enquanto eles colocavam água no corredor para apagar o fogo, eles começaram a ver alguns corpos na escada. E eles entraram nessa escuridão e eles começaram a retirar várias e várias vítimas. Só que logo os números se multiplicaram. Inicialmente, a equipe de resgate pegou 19 corpos. E quando eles começaram a subir os degraus do segundo andar, eles entraram numa sala escura e eles comentaram que o chão parecia estranho, tinha alguma coisa errada ali. E aí eles acabaram tropeçando em pilhas de roupas e pacotes desconhecidos. E aí eles se deram conta e perceberam que na verdade eles estavam andando e rastejando em cima de corpos. As memórias foram muito fortes para esses bombeiros. Era nítido que aquelas pessoas estavam com as suas melhores roupas, algumas estavam deitadas e entrelaçadas no chão, algumas pessoas estavam de mãos dadas e outras agarrando suas próprias gargantas. O homem ainda segurava o extintor de incêndio. Ele estava com os braços estendidos, como se quisesse alcançar a porta. E para os homens do Corpo de Bombeiros de Nova York, eles nunca esqueceram aquela noite. Inclusive, posteriormente, unidades especiais foram enviadas, oferecendo tratamento psicológico para todos os bombeiros envolvidos, para todo mundo que viu aquelas imagens. Até porque tem que lidar com o estresse emocional persistente. E nesse sentido, as equipes de resgate foram muito bem amparadas. E conforme as ligações iam acontecendo, as verdades iam emergindo, as autoridades municipais se reuniram em massa, o prefeito David Dinkes chegou rapidamente, o vice-prefeito, todo mundo que você puder imaginar, o comissário de polícia Lee Brown, o comissário de bombeiro Carlos Rivera, o primeiro vice-comissário Ray Kelly, o chefe do detetive Joseph Borrell, e o exército de repórteres e membros da imprensa, das emissoras de televisão. Imediatamente, a questão de responsabilidade já foi levantada. Já era de conhecimento geral que o Rappland era um clube clandestino. Corpos ainda nem tinham sido removidos, quando uma investigação começou a apurar o papel da cidade a respeito daquele clube. Os funcionários começaram a vasculhar registros, papéis, violações dos códigos de inspeção. Eles queriam saber por quem a Rappland tinha sido permitida operar, quem criou, por que aquele clube existia. Até o momento, esse havia sido o pior incêndio de Nova York, desde a famosa fábrica de camisas, Triangle, que por estranha coincidência, ocorreu em 25 de março de 1911. Então, exatamente há 79 anos atrás, um incêndio devastador aconteceu no mesmo lugar e no mesmo dia que o da Rappland aconteceu. E como o incêndio na Rappland, na fábrica, quase todas as vítimas eram jovens imigrantes. Foi uma tragédia que acabou ceifando 146 pessoas. Isso acabou inspirando algumas reformas no Código de Incêndio de Nova York. Bom, e aí, enquanto a prefeitura estava todo mundo mais preocupado com a questão burocrática, eles descobriram o seguinte. A Rappland havia sido fechada por violações do Código de Construção em 1988. O clube havia sido citado por não ter saída de incêndio, alarmes e outros aparatos que eram exigidos. E o acompanhamento deveria ter sido feito pelo corpo de bombeiros. Mas não se sabe a certo o que aconteceu e os políticos, como sempre, prometeram que iam investigar e responsabilizar, penalizar todo mundo que tivesse culpa no cartório. O que nunca aconteceu. Mas a essa altura, para os 87 imigrantes, pouco importava qual burocrata falhou em suas responsabilidades. O Filipe teve a difícil tarefa de ter que identificar os corpos em plena madrugada, depois de ter passado por esse choque enorme. E aí, nessa fila, ele reconheceu cerca de seis pessoas, que era da comunidade aonde ele havia vindo. A polícia deteve o Filipe e o interrogou arduamente, já que ele era uma das únicas testemunhas sobreviventes. E, na verdade, parecia muito ilógico a forma como ele escapou ileso do incêndio, sem nenhuma marca, sem nenhuma queimadura, sem nenhum sinal de fumaça. Milagrosamente, ele conseguiu sair e todo mundo ficou para trás. Então, é lógico que para a polícia parecia que alguma coisa estava errada ali. Só que aconteceu o seguinte, o Filipe já tinha estado na Rappland várias e várias vezes anteriormente. Então, ele sabia de toda a planta do clube. E a polícia questionou por que ele sabia de toda a planta do clube. E aí, então, ele contou que ele estudou propositalmente a saída de emergência, estudou a entrada, a saída, a frente e a trás. E que ele, na verdade, fazia isso em todos os edifícios que entrava. Porque um amigo seu sobreviveu a um incêndio alguns meses anteriores e contou isso para ele. E ele, então, passou a estudar. Então, ele decidiu se precaver caso acontecesse alguma situação como essa. E aconteceu. Em seu depoimento, ele deu todo o crédito da sua escapada a Deus. Então, agora, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente ver o que o Júlio estava fazendo quando tudo estava acontecendo. Então, quando ele soltou os fósforos, ele se afastou um pouco e ficou observando. E quando o fogo começou a se intensificar, ele atravessou a rua e ficou assistindo do outro lado. Então, em questão de poucos minutos, os bombeiros chegaram. E ele ainda estava ali tomando um pouco de cerveja. E ele ficou até que o primeiro corpo fosse retirado. Ele embarcou no ônibus, começou a chorar. Aí foi para o seu apartamento, que era um cômodo muito apertado, inclusive. Uma outra inquilina chamada Ivone relatou que o viu chegar por volta das 4h15 da manhã. E antes de ir para o seu quarto em si, ele foi para o apartamento de um vizinho, bateu na porta. Só que a namorada do vizinho abriu e o atendeu. E ele disse que havia provocado um incêndio. Ele começou a chorar. Mas como ele estava alcoolizado, a moça não acreditou e o dispensou. Então, ele foi para o seu apartamento, tirou as suas roupas encharcadas e dormiu. E basicamente, quase ao mesmo tempo que ele adormeceu, a alguns quilômetros de distância, numa delegacia, o investigador sênio, com mais de 20 anos de experiência, Kevin Monnery, foi informado sobre um incêndio em um clube social próximo. Então, outro detetive entrou no escritório dele, gritando, olha, parece que 80 pessoas foram as vítimas desse incêndio. E ele, quando viu esse número, 80 sobre o incêndio, ele não acreditou, porque não era comum acontecer. Só que aí, em poucos minutos, parecia que um ataque tinha acontecido. A delegacia encheu de pessoas. Policiais uniformizados, a imprensa procuradores, assistentes distritais, pessoas do corpo de bombeiros, chefes do departamento de polícia, políticos, um pelotão de detetives. Era uma multidão de pessoas frenéticas, clamando por atenção, clamando por informações. Parecia um redemoinho. O detetive Kevin não conseguiu nem chegar à porta, porque era impedido pela multidão, estava dentro. Então, eles começaram a entrevistar as testemunhas, que eram pouquíssimas. E o Kevin começou a montar um rascunho do que poderia ter acontecido. Ele foi anotando que, ouvindo, a história começou a surgir. Porque eles foram falar com a Lidia apenas mais tarde. Ninguém sabia que ela era o pivô, era a chave para desvendar todo o mistério. E assim que ela contou que suspeitava do ex-namorado, já que ele havia gritado muitas ameaças enquanto saía do clube, os policiais, todo mundo logo se aprontou. Por volta das 16 horas, Kevin e o seu parceiro foram até o apartamento do Júlio, bateram na porta, se comunicaram em espanhol, e o Júlio os deixou entrar. Assim que eles colocaram o pé na sala, eles sentiram aquele violento cheiro de gasolina, e eles pediram que o Júlio os acompanhasse até a delegacia, para poder falar sobre o incêndio. E o Júlio nem parecia muito chateado na hora. Na verdade, até aquele momento, o Júlio ainda estava dormindo. Foi a visita dos policiais que o acordou. E tem uma informação que eu vou comentar agora, porque senão depois na análise eu vou esquecer. Mas é que é super comum certos criminosos fazerem as coisas mais horrendas e inimagináveis possíveis, e depois adormecerem com muita facilidade. A insônia não bate na porta desses caras. O detetive Kevin também percebeu que o sapato do Júlio estava encharcado de gasolina. Então ele foi levado para a delegacia, concordou em falar sobre o incidente. Eles entraram na sala, e o Kevin se levantou para pegar uma xícara de café, e antes que pudesse dar para o Júlio, ele começou a falar imediatamente, sem eles perguntarem nada. E ele desabafou e contou tudo. Contou que estava com raiva, que quis se vingar, porque a Lídia havia terminado com ele. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Não sei se parece que algo ruim entrou em mim. Parece que o diabo entrou em mim. Foi... Essa é uma das palavras mais afirmativas que ele deu durante toda a sua confissão. Mais tarde, ele foi denunciado no tribunal criminal do Bronx, especificamente às duas da manhã, e foi acusado por 87 assassinatos, sendo considerado o pior assassinato em massa dos Estados Unidos. Até então. Nos dias seguintes, uma onda de pesar, de angústia, de muito sofrimento, tomou conta dos bairros hondurenses, especificamente o Bronx. Mais de 60 pessoas ali eram hondurenhos. Mais de 90 crianças ficaram órfãos. Mais de 40 pais perderam seus filhos. Alguns, inclusive, perderam mais do que um. Ali estavam presentes 17 jogadores da Liga de Futebol do Condato. Cinco alunos da escola Roosevelt High School estavam presentes. Basicamente, quase ninguém da comunidade hondurenha não foi afetado por essa tragédia. Até mesmo as famílias que estavam em Honduras sofreram, entraram em luto, foram acometidas pelo desastre que havia acontecido nos Estados Unidos. Os jornais praticamente não falavam outra coisa. a mídia entrou em pólvora em cima, cobrindo. Eu vi, eu não trouxe vídeos, mas eu trouxe foto aqui pra vocês. Eu vi cenas, pessoas gritando, pessoas chegando. Só pra vocês terem uma noção, quando as famílias foram chegando, na frente do Happy Land, eles não tinham uma noção do que tinha acontecido. Eles achavam que havia muitos sobreviventes. Então, eles foram chegando com fotos e esperando, cadê meu filho, cadê minha filha, você viu essa fulana. E eles foram apresentando todo esse material até se darem conta da realidade que teve que ser anunciada. Que ninguém que estava vivo estava ali dentro. Todos que haviam sobrevivido, já tinham saído. Muitas pessoas desmaiaram durante a espera. Na verdade, tudo que aconteceu ali durante a espera foi horrível. Foi uma tortura psicológica de todo o tamanho. O cortejo e o funeral foi uma das situações mais pesadas que todo mundo que estava envolvido vivenciou. Eram pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas desmaiando, pessoas questionando a Deus. E logo em seguida, uma montanha de flores foi se agrupando na frente da Happy Land. Um fluxo constante de tráfego aumentou. Mas muitos, mas muitos curiosos começaram a vir de todos os cantos de Nova York para conhecer o tal clube social, para saber onde havia sido a tragédia, para saber onde tinha sido o desastre. Não bastava ver toda a exposição que a mídia deu. As pessoas precisavam ir lá pessoalmente também. A maioria das pessoas culpou o governo por permitir que a repelente continuasse funcionando. Já que eles estavam cientes das inúmeras violações do Código de Segurança. E na verdade acabou tendo uma forte impressão que aquele bairro, West Tremont, sempre foi uma área que sofreu da negligência dos funcionários do Estado. A maioria das pessoas disse que aquele bairro nunca teve o atendimento adequado ou merecido. Eu li nas declarações que o juiz democrata Bert Roberts tentou conduzir o julgamento da maneira mais justa e legal possível. Embora as evidências contra o Júlio fossem esmagadoras, considerando que haviam várias testemunhas, o seu próprio depoimento, a defesa dele praticamente tentou alegar algum tipo de insanidade, mas isso foi descartado. As famílias das vítimas se amontoaram no tribunal de uma forma muito grande, onde todos estavam com fotos dos seus entes queridos. Quando o julgamento dele começou, o júri demorou quatro dias para deliberar. E ele foi condenado por incêndio criminoso, 174 acusações de homicídio. Foi basicamente dois para cada vítima que perdeu sua vida no incêndio. O veredito, inclusive, levou mais de cinco minutos para ser lido. Foi anunciado às 13 horas da tarde pelo presidente do júri, que repetiu a palavra culpado 174 vezes. Nem preciso dizer que os familiares se desintegravam enquanto esse culpado e culpado e culpado e culpado era repetido incansavelmente. As famílias se abraçavam, atordoadas e choravam muito. O Júlio ficou paralisado em sua cadeira. Ele se recusou a fazer qualquer declaração em sua defesa, mas ele se declarou inocente, já que não tinha intenção de eliminar aquelas pessoas, mas acabou sendo condenado em 19 de agosto de 1991. As 87 cenas de prisão simultâneas formaram a sentença máxima permitida, o que foi descrita como a sentença mais longa proferida em Nova York. Só que olha a pegadinha, gente. Depois do juiz Roberts declarar a sentença em 19 de setembro, veio a tona que o Júlio poderia sair incondicional depois de 25 anos. Uma vez que em Nova York qualquer sentença por um único ato cometido durante uma única ofensa deve ser cumprida simultaneamente e não consecutivamente. E é lógico que muitos parentes viram essa sentença como um abuso, uma injustiça, uma... Eu nem vou falar nada. Então significa o que? Que há 25 anos era 3 meses para cada pessoa que perdeu a vida naquela noite. O promotor se declarou indignado, algumas pessoas até fizeram algumas declarações bem pesadas e violentas. Eu nem vou ler todas aqui para vocês porque é Nova York e não é o primeiro caso de sentença ridícula que a gente vê aqui. Provavelmente não vai ser a última também. O local onde aconteceu o incêndio acabou sendo rebatizado como Praça dos 87 e o estresse ainda não acabou porque a justiça ainda deixou uma bomba nas mãos das famílias. Posteriormente eles ainda tiveram que se preparar para lutar na justiça para impedir que quando desse os 25 anos o Júlio fosse solto. Então houve muita movimentação eles conseguiram atrair bastante atenção o que fez que quando o Júlio se candidatou para a audiência de condicional que ele havia se tornado elegível em março de 2015 acabou fracassando eles não cederam eu acredito que mais por conta da pressão mesmo então eles fecharam a possibilidade dele ser solto. Durante a audiência entre as coisas que ele falou eu trouxe uma para vocês que ele disse que não tinha nada contra as vítimas em específico e que ele não queria machucar ninguém e que se ele for solto ele viveria sem violar as leis. Depois desse incidente na Happy Land as autoridades municipais tardiamente formaram uma força-tarefa para endurecer e fazer cumprir os regulamentos que regem os clubes sociais. Cerca de um terço dos 1.500 clubes inspecionados foram fechados e um ano depois 320 ainda estavam com as portas fechadas. O Juiz Barton declarou que muitos são os culpados pelo incêndio e não apenas o Júlio. Lógico que ele está se referindo aos burocratas as pessoas que deixaram essas violações de segurança passarem. O Júlio Gonzalez ficou detido na central de detenção Clinton que é a maior prisão de Nova York e que abriga mais de 2.600 presidiários. O Júlio acabou falecendo um ano depois da tentativa de liberdade condicional em 13 de setembro de 2016. Ele deu o seu último suspiro no hospital aos 61 anos aparentemente havia tido um ataque cardíaco. Houve também um processo de 5 bilhões movidos pelas famílias das vítimas e também pelos que haviam escapado. Eles processaram especificamente o proprietário o locador a cidade e até alguns fabricantes de material de construção. E gente não demorou muito o processo foi encerrado em julho de 1995 mas por um valor bem abaixo do esperado por apenas 15,8 milhões de dólares basicamente 163 mil por vítima. Vocês lembram do Filipe que foi o que salvou a vida do DJ Rubens e que a polícia até achou que ele era suspeito? Pois é. Em dezembro de 2014 ele deu uma entrevista contando a sua história e eu trouxe pra vocês porque os detalhes do que houve com ele vão chocar alguns e vai ser interessante pra outros. O Filipe ele havia ido para os Estados Unidos a primeira vez em 1986 e ele logo foi direto pro Bronx e morou por ali cerca de 3 meses com a família enquanto procurava trabalho. E depois ele acabou achando seu próprio lugar. Ele atuou numa empresa de construção de móveis enquanto à noite fazia apresentações como DJ e ele morou e trabalhou nos Estados Unidos legalmente. Ele tinha o visto válido e até toda a culpa do Júlio ser esclarecido muitas pessoas as famílias achavam que ele era o culpado porque não tinha como ele ter sobrevivido. Mas aí como rapidamente as coisas se esclareceram ele começou a ser tratado como herói e ele disse que uma coisa que chateou nele foi que as pessoas até pediam um autógrafo por ele ter salvado a vida do Rubens e ele falou gente eu não fiz nada demais por isso. Uma menção muito forte que ele fez foi que ele foi monitorado 24 horas por dia durante vários meses e ele entrava e saia do tribunal o tempo inteiro como uma das principais testemunhas e ele teve que reconstruir a sua fuga histórica na frente de todo o tribunal. O tribunal reconstruiu a planta pra facilitar a explicação do Felipe e aí uma informação bombástica que agora vocês vão saber é que o Felipe havia visto o Júlio Gonzalez minutos antes dele iniciar o incêndio ele presenciou a discussão que o Júlio teve com segurança e com a namorada na verdade quando ele estava entrando na Happy Land o Júlio estava prestes a sair então ele teve que reconhecer e apontar eles fizeram uma reconstruição contra os suspeitos e colocaram o Júlio no meio e ele apontou exatamente para o Júlio ele disse que jamais vai esquecer aqueles olhos nefastos e acabou que logo depois como ele passou toda essa agitação em Nova York ele acabou voltando pra Honduras porque ele não conseguia dormir na verdade foram mais de 20 anos que 87 vozes ficavam gritando na cabeça dele e depois lá nessa cidade dele em Honduras especificamente Trijulo ele foi informado que receberia uma compensação de 9 mil dólares pelo infortúnio que havia passado o DJ Rubens ganhou muito mais dinheiro e inclusive conseguiu recuperar a pele ele fez cirurgias ele ficou bem de acordo com o Felipe depois que ele recebeu essa informação de que havia uma quantia de dinheiro pra receber ele partiu de ônibus pra capital do seu país e solicitou um visto na embaixada dos Estados Unidos ele explicou sua situação aos oficiais disse que as suas intenções era pegar o dinheiro e retornar e acabou que uma, duas, três vezes eles negaram o visto do Felipe então assim que as possibilidades legais são fechadas na cara dele ele decide partir pela primeira vez ilegalmente para os Estados Unidos ele pegou o passaporte e o visto de um conhecido chegou a Louisiana de avião e foi imediatamente detido e encarcerado por seis meses e o encarceramento quase levou dessa vida porque por conta do incêndio ele acabou desenvolvendo uma claustrofobia severa e obviamente ele não gosta de ficar preso em lugares pequenos enquanto estava na prisão finalmente o Felipe recebeu o dinheiro que havia sido prometido só que como o escritório de advogacia Smith e Smith o representou eles ficaram no 3 mil dos nove repassando seis no Felipe e aí ele foi deportado de volta para Honduras como um imigrante ilegal e indesejado infelizmente os seus atos heróicos foram esquecidos pelas autoridades dos Estados Unidos Felipe disse que sofreu muito por causa daqueles seis mil que ele recebeu as palavras que ele usou foi que custaram muito caro ele comprou uma propriedade onde ele vive atualmente e ele trabalha pintando maracas com o rosto do Bob Marley e ele também vende carteiras e bolsas falsificadas entre algumas outras coisas foi perguntado a ele o que ele achava que merecia por ser um jovem imigrante que salvou a vida de outra pessoa no incidente da Happy Land e ele disse o seguinte eu mereço residência nos Estados Unidos gostaria da oportunidade de ir a um bom médico ou vender minhas marcas em Nova York mas eu não pergunto mais nada devo tudo a Deus esse caso pessoalmente eu achei ele muito forte porque eu nunca tinha lido com tantos detalhes o que acontecia durante um incêndio foi um golpe final foi ver essa história do Filipe quando eu já tinha construído quase todo o roteiro dessa pesquisa a do Filipe eu acabei descobrindo por coincidência depois e se muito impactado porque inclusive todas as matérias nos artigos principais que eu fui atrás que eu li nenhum o mencionava então o outro repórter que foi atrás do Filipe em Honduras ele trouxe ele apresentou todos os fatos e contando a narrativa a partir do ponto de vista do Filipe e contando os detalhes que a mídia acabou esquecendo ou acabou omitindo seja lá por quais motivos o mais estranho a gente ver nisso tudo é que o sonho de inúmeros imigrantes acabaram sendo destruídos por um próprio imigrante então como a decisão errada uma escolha o auge da ira é a acumulação exacerbada e a gente pode se dizer o seguinte que por mais difícil que a vida do Júlio estivesse ele teve várias oportunidades em vários momentos ele sabia muito bem que ele tinha uma vida melhor diferente de outras pessoas que sempre tem a mesma vida ele já tinha vivenciado um regime opressor uma situação de miséria de fome e agora ele vivia ainda que com dificuldades com muita luta e com muita garra ele estava vivenciando uma situação mil vezes melhor aonde em algum momento a vida dele poderia deslanchar porque a vida das pessoas vai pra frente depois de muito esforço e pra alguns demora mesmo infelizmente as circunstâncias não são idênticas não são iguais e nem tudo acontece no mesmo tempo pra todo mundo e pra ele poderia acontecer a gente não sabe como seria a história do Júlio se ele tivesse optado por entrar num outro caminho mas ele decidiu fazer uma escolha que custou muito caro eu não sei se verdadeiramente ele se arrependeu eu não sei quais foram as escolhas internas que ele tomou no último ano de vida mas eu sei que a dor e o luto que é irreparável que ele causou na vida das famílias é sentido até os dias de hoje mas a capacidade dele a frieza dele de ficar do outro lado da rua observando já mostra que havia um lado negro dentro dele de que estava contido e que se soltou a partir do momento que ele achou que não tinha mais nada a perder então na cabeça dele era considerável ver que valia a pena deixar com que os outros perdessem suas próprias vidas faltou respeito faltou dignidade faltou humanidade faltou tudo que poderia faltar pra um homem faltou pro Júlio naquela noite infelizmente os atos dele desencadearam uma série de problemas uma série de comportamentos responsabilidades que nunca foram assumidas famílias que nunca tiveram seus entes queridos de volta e o que é mais triste nisso tudo são as consequências porque isso desabilitou isso destruiu acabou afetando a vida do Filipe com certeza ele não iria voltar pra casa se não tivesse passado por isso porque ele teve que voltar pra se distanciar da situação angustiante que ele viveu em Nova York durante todos aqueles meses sendo monitorado 24 horas por dia tendo que ir no tribunal tendo a opressão das pessoas de considerá-lo como um herói pra quem não sabe existe a síndrome do sobrevivente então ele sobreviveu de uma forma muito brutal enquanto todas as outras pessoas não tiveram a mesma chance infelizmente isso causou uma dor que fez com que ele se afastasse entendo completamente o porquê da partida dele não bastava ir embora pra outra cidade ou pra ir ao outro estado ele realmente precisava tentar se desligar um pouco da América e quando ele conseguiu se reconectar quando ele conseguiu se reerguer infelizmente ele não conseguiu voltar isso é uma consequência que está ligada direto a um ato que o Júlio tomou então a partir daí você pode ter uma noção do quanto as decisões erradas negativas das pessoas podem prejudicar as que estão ao redor até mesmo a vida das pessoas que você não tem contato que você não conhece que você nunca trocou uma palavra mas de pessoas que vão passar pelo seu caminho que cruzaram pelo seu caminho infelizmente isso acontece diariamente escolhas de desconhecidos influenciam a vida de outros desconhecidos e assim por diante é o ciclo interminável onde muitas pessoas não ficam vivas pra poder ver o que vai acontecer e é onde muitas pessoas acabam perdendo tudo perdendo a força perdendo a esperança perdendo a dignidade perdendo a alegria e vendo o medo se instalar e tomar conta da mente das memórias das lembranças como nunca antes porque ninguém espera passar por situações difíceis e quando elas acontecem as pessoas elas não estão preparadas porque não tem um manual pras dores não tem um manual pro luto e um luto nessas circunstâncias quando você pensa que foram vidas ceifadas por uma situação tão boba por uma imaturidade tão grande de um homem só um homem só conseguiu causar um estrago desse tamanho nem mesmo o John promoveu um estrago tão grande em um tempo tão vasto como o Júlio fez em um tempo tão curto de basicamente 10, 15 minutos e isso é um alerta tome cuidado analise um pouco pense antes de reagir porque você precisa de tempo pra colocar sua cabeça no lugar às vezes o que você vai fazer às vezes o que você vai executar vai marcar sua vida e vai definir a história de muitas outras pessoas que vão perder infelizmente muito mais do que elas poderiam pagar do que elas poderiam dar e você vai ser o responsável por isso seja qual for o problema a situação que você estiver enfrentando a injustiça as piores decisões sempre são tomadas no momento de raiva pessoal espero que vocês tenham gostado a gente se vê amanhã no próximo capítulo dessa minissérie aproveita e me siga no instagram se você ainda não me segue se você não é inscrito nesse canal esperando que se inscreva agora comenta pode ter certeza que eu vou responder o seu comentário se você quiser conhecer mais o meu trabalho tem o meu livro Perfeito Estranho que já está disponível nas livrarias nas plataformas digitais ele está na Amazon no Kindle se você adquirir pelo meu site você ganha posters bônus exclusivos aproveita e conheça mais conteúdos eu estou aqui para te ajudar e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo até amanhã e não se esqueça